Olá, amigos da BocNewsTV e da coluna Argumento Político. Muito bem, sabiam os senhores que crianças com menos de 3 anos de idade, crianças de colo, são obrigadas a pagar ingresso em jogos do Santos Futebol Clube? Mesmo no colo do pai ou do avô, mesmo o pai ou o avô ou o responsável sendo sócio do Santos, sendo sócio do Santos, por exemplo, há mais de 60 anos, sendo inclusive sócio remido, com cadeira cativa, e que quer levar o seu neto ou o seu filho com menos de 3 anos de idade, com 2 anos, 2 anos e pouco, ao futebol, e é obrigado a pagar ingresso, e ingresso inteiro, 60 reais. O Santos Futebol Clube está cobrando de ingresso de uma criança de 2 anos de idade para assistir um jogo do Santos no colo do pai. Como fica, perguntam os senhores, e perguntam a diretoria do Santos Futebol Clube, na pessoa do presidente Modesto Roma, do vice-presidente César Conforte, até mesmo de um dos ouvidores do Santos Futebol Clube, o médico veterinário Eduardo Filete, eu gostaria que oferecessem respostas convincentes a esse questionamento. É um absurdo que uma criança com 2 anos de idade não possa ingressar no campo do Santos, no colo do pai, para assistir o jogo, ou pelo menos para começar a torcer pelo Santos. Como fica a história, aquela proposta de levar a família para assistir o jogo de futebol, para formar nova geração de torcedores? Crianças pequenas, que vão uniformizadas, que gostam. Evidentemente que a criança não entende o futebol, mas vai acompanhando o pai. Ela começa a participar, começa a se interessar e a se apaixonar depois pelo clube. Afinal, se nós queremos, nós, torcedores do glorioso Santos Futebol Clube, queremos renovar a torcida, queremos mais torcedores, impedimos que crianças frequentem a Vila Belmiro na social, no colo do pai, tendo que pagar ingresso inteiro. O pai paga meia, e o filho de dois anos paga inteira. Ora, convenhamos, isso é um absurdo. Eu acho que o presidente Modesto Romo, o vice-presidente César Conforte, não podem concordar com isso, se é que sabem dessa medida. É verdadeiramente um absurdo. É coisa espantosa. E em nenhum outro clube de futebol isso acontece lamentavelmente. Aliás, no mundo inteiro, criança com 2 anos de idade não paga nada. Não paga entrada em museu, não paga no orquidário, não paga no aquário, não paga em lugar nenhum, nem em transporte público. Mas no Santos Futebol Clube é obrigado uma criança de 2 anos de idade a comprar um ingresso, ingresso que custa 60 reais. Um jogo que não tem a menor importância. Não estamos nem falando de jogos decisivos e de final. Realmente um absurdo, lamentável a postura do Santos Futebol Clube. E fica este espaço evidentemente aberto para o Santos Futebol Clube, se quiser responder, desde que ofereça uma resposta convincente.